Alex, aí a tua chegada no Corinthians, você chega no Corinthians em 2011. 2011, eles me procuraram ali, final de novembro, que eu estava na Rússia, eu recebi a primeira ligação, o Luiz, meu empresário, Luiz Carlinhos de Campinas, um grande cara também que Deus colocou no meu caminho. Foi ali, final de novembro, falando sobre essa ideia desse projeto que já vim, desde ali da segunda divisão, de 2008 para cá, que o Andrés tinha pego. Aí quando eu vim nessas férias, a princípio antes, o calendário da Rússia era de março, ali a início, estava nas competições europeias até 15 de dezembro. Aí a gente vinha para umas férias de final de ano, por causa do invernão lá, que não tem condição. E aí eu cheguei, encontrei com o Andrés ali. Você estava no Spartak, Moscou. Spartak, Moscou. Aí eu fiz o primeiro contato, foi por telefone, depois eu passei, encontrei com o Andrés, eles tentaram o empréstimo, não deu certo, porque o clube não tinha como me liberar lá, eu era capitão na época, estava super bem na Rússia, tinha chegado super bem lá. Você era capitão na Rússia? Na Rússia. Sem falar russo. Depois do primeiro ano, assim, mesmo sem falar russo, eles... Beleza, né? Porque lá eles faziam uma votação com os atletas, e os atletas escolhiam os três líderes que... Daí o primeiro que tinha acabou saindo e tal, e eles me colocaram. Que isso, né? Então os caras, nesse sentido todo, a gente acabou ficando enrolado ali até abril, até finalizar tudo, que o Duílio acabou indo lá me buscar em definitiva, acabou me comprando para fazer parte daquele belo time, daquela conquista, mesmo vindo depois do Tolima ali, toda aquela situação, aposentadoria do Ronaldo, a saída do Roberto Carlos, aí eu cheguei em maio, só pude estrear depois, acho que na segunda quinzena de junho, e assim começou a minha história, essa vitoriosa de apenas 14 meses no Corinthians, mas começou dessa forma. E a torcida do Corinthians, ela tem a imagem, você falou 14 meses, né? Cara, a torcida do Corinthians, você olha e fala assim, parece que o Alex jogou no Corinthians uns 10 anos, cara. É. E tanta coisa que você fez lá, cara. E na real, Alex, teve com os problemas físicos do Liedson, você acabou fazendo meio que um ataque com o Danilo, não teve? Que o pessoal, você e o Danilo, faziam uma parte mais ofensiva ali, como é que foi isso daí? Como é que foi esse papo com o Tite? Teve jogos até do Tite, no treinamento, ele nem de falar antes, ele acaba me colocando de um 9, um falso 9, com o Danilo também junto, então a gente criava isso, depois ficou eu e o Sheik, o Sheik um pouco mais agudo e eu sendo esse segundo atacante com o Danilo aberto e o Jorge Henrique acabando vindo do outro lado, de fazer um 9, ter o Douglas também, de entrar... Isso mais no Brasileiro, né? Foi mais no Brasileiro ou já na Libertadores? Libertadores também aconteceu, mas no Brasileiro eu fiz dois jogos, que foi o Vasco e o Atlético... O Vasco e o São Januário? São Januário. O Danilo faz um gol de cabeça. Isso, e eu fiz um gol que ele me escorou assim, ele me pifou, né? Foi 2x2 aquele jogo. Exatamente, São Januário. Aí logo em seguida teve o jogo com o Atlético Goianiense em casa, eu também fiz esse jogo, o Danilo de novo me deu uma pifada, eu fiz um gol de direita, entrando na área, que eu jogando como 9. E na Libertadores também teve essa questão, porque a gente tinha esse fácil entendimento de posicionamento, de ocupação de espaço, a hora de eu estar na área e de receber uma bola, a hora de eu sair e flutuar, alguém fazer um movimento mais agudo e você poder se sentir confortável. E o time, a engrenagem do time acabou funcionando bem. E era uma forma que a gente encontrava também até te surpreender, né? Porque o Danilo não era centroavante 9, nunca foi, você também não meia, ele não tinha centroavante, então ele abria o Jorge Henrique e o Sheik e deixava o espaço aberto pra vocês chegarem finalizando. Perfeito. Você tinha dois, você conseguia ter dois caras que não deixavam de ocupar o espaço que era necessário como armador, mesmo não tendo velocidade, a não ser com o Sheik e com o Jorge Henrique, que a gente conseguia ter esse jogo mental ali, assim, bem pensado e bem executado. Era até gostoso jogar. Tchau, tchau.